Taxa Selic caiu para 11,75% agora em dezembro. O começo do ano era 13,75%, agora 11,75%. Ela reduziu 2%. Mas quanto que isso refletiu nos juros que são cobrados nos empréstimos consignados? Será essa a hora da gente já partir para uma portabilidade? É sobre isso que eu vou falar com você nesse vídeo. E dá um alerta também, porque tem falsos profetas entendidos no assunto, dizendo para você, comemore. Será que é motivo de comemorar mesmo? Eu fico preocupado como aposentado, pensionista e servidor público vem sendo manipulado nas redes sociais, principalmente aqui no YouTube. Mas, infelizmente, as pessoas buscam por facilidades, por atalhos. E é nesses atalhos que você acaba caindo em armadilhas. Então, fica comigo nesse vídeo para você entender direitinho se esse é o momento da portabilidade ou não e qual é a melhor estratégia para você estar reduzindo os juros do seu empréstimo consignado. Antes disso, deixa aí o seu joinha, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho todas para receber todos os nossos vídeos em primeira mão e, claro, deixe seu comentário que ele é muito importante para o nosso canal. Ok? Então, vamos lá. Eu vou projetar a tela aqui que eu preparei para vocês. Vamos lá. Olha só. Eu puxei aqui a taxa Selic em janeiro desse ano. Perdão. Puxei a taxa média de juros dos empréstimos de janeiro desse ano. Bom, em janeiro desse ano a taxa Selic ainda estava 13,75% ao ano e aqui eu tenho a taxa média de juros que os bancos cobravam nessa época. 2,66% está aqui, onde eu estou passando a setinha do mouse. 2,66% ao ano era a taxa média. Ou seja, o Banco Central pega a taxa de juros que todos os bancos estão cobrando e aí ele tira uma média. Ok? Então, em primeiro lugar aqui, o banco que cobrava a taxa de juros mais barata era o Banco Arbi, que é uma taxa de 1,41% ao mês. Depois vinha o Banco BMG, 1,5% ao mês. Em terceiro lugar, o Banco Daicoval, 1,61%. Depois o Cicobre, 1,62% ao mês. Depois outros bancos aqui, Inter, Caixa Econômica Federal, 2%. Enfim, isso aqui era em janeiro desse ano, quando a taxa Selic estava lá em cima. Bom, agora em dezembro, a taxa Selic caiu para 11,75%. 2% a menos. Quanto que esses bancos estão cobrando? Mais juros do que eles cobravam lá atrás, gente. Diminuiu a taxa média pouquíssima coisa. Olha só. Antes era 2,66%. Agora a taxa média caiu para 2,64%. Ok? Apenas 0,2 pontos percentuais. Veja. A taxa Selic diminuiu 2%. E a taxa média de juros diminuiu 0,2%. O Banco Arb, que lá em janeiro, aqui no quadro da sua esquerda, cobrava 1,41% ao mês. Agora em dezembro está cobrando 1,45. Olha só que absurdo. Taxa Selic reduz e os bancos cobram mais caro. Então, aquela mentira do pai dos pobres de que tem que diminuir a taxa Selic para os bancos cobrarem menos juros, a mentira está comprovada aqui. A mentira do sistema bancário, olha, a taxa Selic está alta, então a gente não consegue cobrar uma taxa de juros menor, também está comprovada aqui. A mentira desses profissionais mequetrefs do YouTube que ficam dizendo que é hora de você comemorar, também está comprovada aqui que é uma mentira. Vamos lá, outro banco. O posicionamento aqui vai mudando dos bancos, porque quanto é a taxa de juros eles vão posicionando. Da menor para a maior. Mas tem banco que repete aqui, olha. O banco da ECOVAL, que lá em janeiro cobrava 1,61, agora em dezembro está cobrando 1,90. A Caixa Econômica Federal, que cobrava 2,1 em janeiro, permaneceu cobrando 2,1 agora em dezembro, ok? Deixa eu ver se tem mais algum banco que repete aqui, olha. Não, não tem. Banco Inter não, Banco Seguro também não, CICOB também agora já não aparece aqui em dezembro, porque está cobrando... Ah, não, aparece sim, olha. O CICOB lá em janeiro cobrando 1,62. É o número 4 da lista aqui do seu lado esquerdo. Chega aqui em dezembro, vai para 1,64. Ou seja, a maioria dos bancos aumentaram as taxas de juros. Olha o banco... Minha número, cadê aqui, olha. Banco CF Paraty CFI aqui, olha. Número 6 aqui da lista. Em janeiro, 1,84, ok? Agora em dezembro, 2,03%. Gente, então assim, é hora de fazer empréstimo consignado? Não, não é. Mas é hora de você começar a seguir a pessoa certa que traz a informação verdadeira, a informação precisa. Você já viu eu trazer aqui no canal alguém que vende empréstimo consignado? Não, né? Então presta atenção nos canais que você assiste. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com isso, ok? Eu sei que é hora de você sair da zona de conforto. É hora de você parar de pensar em pegar mais empréstimo, em renegociar. É hora de você parar para analisar a sua vida de uma forma diferente. É hora de você se reorganizar financeiramente e eliminar as dívidas da sua vida. Para isso, quero convidar você a conhecer o nosso curso Equilíbrio Financeiro de Devedor e Investidor. Eu, Marcelo Moreta, preparamos um conteúdo exclusivo que vai ajudar e ensinar você a sair das dívidas sem gastar um único centavo com a ação judicial. Estou cansado de falar para você. A ação judicial é a mesma coisa que jogar na loteria. Você vai gastar uma grana que você não tem pagando honorário para advogado e vai estar exposto a risco. Porque se você não ganhar o processo, o que vai acontecer? E não tiver a justiça gratuita, você vai ser condenado a pagar os honorários do advogado do banco. Ah, Marcelo, mas só mostra a gente ganhando. Sim, os que perdem ninguém mostra, né? Só mostra a vitória. As cacetadas ninguém te mostra. Por quê? Vendendo ilusões. Vendedores de ilusões. Aqui no canal a gente não vende ilusão. Aqui no canal a gente entrega resultado. E o resultado vem através do aprendizado. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link. Clicando nesse link você vai ter acesso à página do curso. Lá vai ter o cronograma, tudo o que você vai aprender dentro desse treinamento. Você sabe que o nosso canal vem sendo perseguido nos últimos três anos pelo sistema bancário. Foram mais de quatro processos. Por que eles não querem que os nossos vídeos continuem no ar? Pois é. Porque o conteúdo é poderoso. Então a gente pegou todo esse conteúdo, mais a experiência que eu tenho há mais de 30 anos aí, tirando as pessoas do endividamento, e concentramos dentro desse curso. Esse curso é pra você que tem dívida, e é pra você que não sabe investir. Serve pra esses dois públicos, ok? Então clica aí no link. Conheça o curso, tá aqui embaixo. Descrição do vídeo. Conheça o treinamento, e vem com a gente, que eu sei que num prazo recorde eu consigo tirar você do endividamento. Ah, nesse curso eu ensino você como receber o seguro prestamista também, passo a passo. Vale muito a pena. Tá bom? Beijo no teu coração. Fica com Deus. E até mais.